Vai, 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 dá start. Tá na hora, então. Minecraft City. Eu adoro o Minecraft. Oi. E aí, como é que você tá? Tudo bem contigo? Como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô pegando a minha picareta nova. A minha picareta? Ó, que a minha é nova aqui, que legal. Olha só, não, é que assim, a minha antiga acabou, eu tive que pegar outra. Onde você pega a picareta? Nossa! Olha lá. Olha lá. Bitch, a gente... A gente também tem picareta. Eita. Acabou a minha também. Mas ó. Não vai? Não, tem... É que eu ganhei. Eu achei munição, mas ela não é munição, entendeu? A cabeça do... Parada aí, caramba. Você matou o meu amigo. O que você fez? Por que você fez isso? Mas ele era o traidor. Ah, ele é o traidor. A gente... O traidor ganhou. Nossa, isso foi meio brutal. Tipo, demais, assim. Ai, caramba. Parada aí. Parada aí. Quem é você? Cadê a galera? Eu sou o coach. Tá todo mundo esperando ali, cara. A gente queria fazer uma festa surpresa. Essa surpresa? É uma festa surpresa pra você. Pra mim? É todo mundo vivo. Sério? E é teu aniversário, cara. Aonde? Aonde tá meu aniversário? Eu quero meu aniversário. É teu aniversário, cara. É meu aniversário, cara. Eu sabia que vocês iam lembrar. O que que tá aquelas... O que que tá... O que que tá acontecendo ali? É festa, mano. É festa, mano. Mas as pessoas... É que eles tão fingindo que eles tão dormindo. É tipo uma surpresa. Pode acordar, galera. Pode acordar. Eu cheguei. Eu cheguei. Acordei, galera. Pode levantar. Pode levantar. Tá na hora de dançar. Eles não tão... Eles não tão levantando. É por quando eu falei que era seu aniversário. Não! Fui traído. Ah, é muito bom esse game. Me der. Por que que ele tá atirando assim do nada? Tô inocente. Eu sou inocente. Eu acabei de nascer. Eu tava ali. Eu nasci ali. Ó, tá escrito inocente aqui, ó. É porque eu sou inocente. É porque eu sou inocente. Ele... Viu? Ele não larga, irmã. Ele é detetive. É verdade. Vocês têm um ponto. Por favor, viva o desarmamento. Vamos desarmar todo mundo dessa área. Chega de arma. Vem essa arma aí na tua mão. Tá, você pode. Mas no final tem que jogar arma fora depois. Quando todo mundo estiver sem arma. Faz o seguinte. Pega a arma e me ajuda a desarmar o pessoal. Tá. A gente agora serve ele, entendeu? Ele é tipo... Como ele é detetive, a gente tem que seguir as ordens dele. Qual que é o nome da gangue? Gangue do Danone. Que danone? Mas é a gangue do Danone. Vamos descer o morro. Desce o morro. Desce o morro. Desce o morro. Desce, desce. A gente tá descendo o morro. Eita. Ah, meu Deus do céu. Ele caiu ali. Ele tá ali embaixo. O que aconteceu? O homem do esgoto. O homem do esgoto. Droll. Homem do esgoto. Homem do esgoto. Vamos lá. Seguinte, seguinte, seguinte. Vai, pode falar. Você é detetive. A gente tem morada aqui, tem uns 5 anos. Sem ver a sociedade. Vou até treinar por um rato. É, chega de arma. Todo mundo bota a arma aqui no canto. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Desarmamento. Desarmei. É, isso aí. É, todo mundo tem que estar sem arma. Mas ele falou. A gente fez uma coisa. A gente fez uma coisa. Não, a gente fez uma coisa. Pô, eu achei que era Danone. Não detetive. Detetive? Isso. Você fez você abrir um buraco no peito deste homem. Olha isso aqui. É pra tatar. É pra tatar. É pra tatar. É pra tatar. Innocentos Bueno. Não. Meu Deus do céu. Esse jogo é insano. Gente, evita matar inocente às vezes. Como é que fala no rádio? Eu tô falando no rádio? Alô, alô? Ah, tá. Tá falando no rádio. Ah, tá. É só pra saber se era aqui mesmo que é perto. Tá lagado o meu jogo. Caramba, hein? Rap do Minecraft. Rap do Minecraft. Eita, noia. O que aconteceu? Eu ouvi tiro. Eu ouvi tiro. Ali, ó. O tiro veio lá dentro. Eu acho que veio daqui. Da onde? Não, não. Foi do trem. É o eco. Ah, tá. É o eco do trem. Não, não. O que é isso? Que sacanagem é essa? O que vocês estão falando aí? Não, não, não. Caramba, mano. Vocês estão querendo me matar. Detetive. Ó, detetive. O que é isso, detetive? Parou aí. Parou daí. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Pera aí. Por que você, detetive, tá atirando nos inocentes? Eu sou inocente. Era pra você estar defendendo a gente. Eu não atirei ninguém. Eu não atirei ninguém. Você falou pra... É, Archer, agora... Porque, olha, olha... Eu sou inocente. Aí! Eu era mesmo, cara. Eu tô falando certo aqui, ó. Eu queria dizer nada não, mas é só a melhor arma desse jogo, mano. Não consigo atuar ninguém com uma travadeira. Tá me machucando. Eu tô atirando pra tirar, ó. O que é isso? Caraca, eu vou ali na frente da casa, mano. Deixa eu ver. Calma. Acho que eu tô vendo a bala, hein? Sabe mexer com granada? Sei, cara. Puta que pariu. Você é louco, cara. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Eu não sei como é que eu tô vivo. Oi, tudo bem? Hello! Eu sou o nome do Nesse server. Eu não sei jogar Minecraft. Eu vou lhe ensinar a jogar Minecraft, porque eu sou um profissional. Parabéns. Meu nome é... Venha, venha, venha comigo, venha comigo. Eu vou mostrar como joga Minecraft. Esse aqui... Sou eu. O Feromonas. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou jogar Minecraft. Venha, venha comigo. Venham, 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 venham. Eu vou fazer um parkour. Eu vou fazer um parkour. Sacar só esse parkour aqui. Sacar só. Pera aí, você tá preparado? Você tá preparado pro parkour? Vai, 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 vai. Oh! Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Ah, obrigado. Ah, obrigado. Pera aí. Me diga uma característica pra pessoal do traidor que eu tenho. Vem pro trocar. Pega, 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 pega. Innocence Whip. Não! O parkour vence tudo. What the fuck? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai! Não me mata não ainda. Pera aí. Pera aí, minha mão? Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Aqui. Só que tá o cabo aqui. Ai. Viu? É que eu sou mágico. Eu vim do circo. Quer ver, ó? Circo. É o circo traidor. Caramba! Roleta russa de Beagle. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. É lindo. Meu Deus do céu. Pensei rápido. Oh! Jesus amado. Tem um louco tacando granada. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô calmo. Eu não tô calmo. Eu não tô calmo. Calma. Calma. Eu não tô nem somente. Eu socorro. 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 Eu tô refém. Eu tô refém. Eu tô refém. Caramba. Você é. Não, que é salmo. Você não sei. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Ah! Corre rápido. Por que que eu não corro? Por que que eu não corro? Socorro. Por que que eu não tava correndo? Mano, esse jogo é muito bom, mano. Tá na hora de brilhar. Innocence went. Yes! Detetive ganha. É isso aí. Todo mundo morreu. Menos eu. Eu tô queimadinho. Vai, você vai ter que ser queimado. É, vocês são do mal. Eu tô muito lagado, mano. Eu tô muito lagado, caramba. Innocence went. O que que aconteceu? Como? Como? Como ganhei? Desvie de minhas balas. Desvie de minhas balas. Olha a capoeira. Olha a capoeira. Olha a capoeira. Meu Deus do céu. Eu derrubei minha gaita. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vem aqui, apareça. Apareça. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai. Eu era traidor. Caramba, mano. Eu tô batendo em tudo. Eu tô destruindo as coisas aqui. Meu Deus. Ó, Cazum. Pega a gaitinha. Pega a gaitinha. Vamo fazer uma lasquera. Aonde? Aonde? Vamo todo mundo se encontrar na casa de praia? Venha. É lá fora. É na praia. Cadê a galera da casa da praia? Ai, tá ficando. É, eu tô pegando na verdade, vai. Não mete o avô. Gente, já tá pintando ali. Gente, o que é isso aqui, mano? Como é que ele tá vivo? Mano, eu vou fita boa. Eu tenho duas dingles. Olha que massa. Ih, moinho. Eu vou ver o corpo dele, o que aconteceu. Cuidado, pente. Vai, 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 vai. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Aqui, caramba. Tem arma aqui. Eles vão dar a volta. Vamos dar a volta. Simulição, caramba. Uhul! Ué? Por que que tu morreu? Mas você ganhou? Mas você ganhou, a gente ganhou. Ué, yes! Eita, nós. Você ouviu? Eu ouvi. Eita, nós. Você tá vendo? Eita, você tá sniper aí, mano? Eu não vou subir aí, porque vai... Eu não quero parecer que eu quero te matar. Eu não quero, não. Tô de boa. Tá bom, eu só vou ficar aqui em cima. A paisagem aqui é boa. É massa? Olha lá, olha lá, olha lá. Corre, corre. Vai, vai. Eu quero ver, eu quero ver. Não, saca só, saca só, saca só. Cadê minha granada? Ah, tá aqui. Ó, ó, ó. Ali, ó, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. O que aconteceu? A gente viu você correndo. O tubarão? O tubarão, você foi picado? Ele tá lá na água, ensanguentado. Picado por um tubarão? Picado por um tubarão. Meu irmão, tá inchada. Caramba, eu tô inchada mesmo, mano. O que é isso, Beat Gamer? O que é isso? Ele quer nos matar, velho. Não, não, não. A gente tava junto, a gente viu tu saindo de uma cena de crime. Não sei o que você tá falando de cena de crime. Foi claramente um tubarão. Ele tá na água. Eu tô achando muito estranho essa história toda. Eu tô com medo. Eu tô assim, é porque assim, ó. Alguém morreu. Alguém definitivamente morreu. Tentic Gamer, sou o traidor! Desculpa. Eu te dei tiro sem querer, foi mal. Não vai, sai do caramba. Ah, tá. Que moda, né, velho? Esse mundo de criador de conteúdo não dá. Olha o que que sobrou do Fuji. A gente vai fazer uma Thumbnail. Foi um acidente. Oi. Me desculpa, eu não tinha ouvido. Vai falar isso. Vai recortar a arma depois. Vai recortar. Aí, muito obrigado pela Thumbnail. É, não, é que, pô, eu acabei jogando uma granada. Ó, Titanic. Eu fujo, eu fujo, eu fujo. Toca aqui, mano. Toca aqui, toca aqui. Tem nada aqui, não. Tem nada aqui, não. Eita. Não atire em mim. Não atire em mim. Para, para, para. Não atire em mim. Bitch, olha que burro. Ele tá com os dois traidores agora. Calma, Felipe. Não, calma, Cold. Isso pode ser resolvido de uma forma fácil. Vem comigo. Você se assassina alguma vez, cara. Vem, vem, vem comigo. Tu nunca fez nada pra mim. Vamos terminar isso juntos. Vem. A praça é a TV. Ah, bitch. Meu Deus, eu tô chorando. Ó, já é o seguinte. A gente vai falar quem que a gente é logo que aparecer. Ó, vai lá, ó, ó, ó. Calma, não, se não. Pera aí, pera aí. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Você é detetive. Ei, eu abro, eu abro. Pode vir. Que é isso? Você quase deu um tiro nele. O que é isso na sua mão? É nada. Relaxa, tá, tá. Let's go. Foco de confiança no McGill, bitch. Passando até a chance. É a morte. Nossa, mano. Eu era. Nunca confie em alguém no TTT. Ah, ali, ó. Eu quero que você me responda. Qual que é o aumentativo de da cueba? Mano. Da cuebão. Calma aí, calma aí. Eu sei o aumentativo, eu sei, eu sei. Qual que é o aumentativo? Pera aí. É... Pera aí, eu tô pesquisando no Google. Eu não sei. Dá o cuão. Não sabe qual é o aumentativo? Dá o cuão. Dá o cuão. Merda, ele acertou. Não. Não. É. Yes. Pô, vamos fazer uma festa na laje? Agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É segredo. Aqui, ó. Tem uma escada aqui. Segredo, o nome do mendigo aqui da esquina. Nossa. Nem começou. Nem começou. Nem começou. Porque é um susto. Festa na laje é isso. Festa na laje. Ó, ó. Não tá ativada. Ó, não tá ativado. Não tá ativado. Você consegue pegar? Dá pra gente fazer, tipo, um vôleibol? Assim? Que que é isso aqui? Que massa seu celular, mano. Olha que celular bonito. Que que tá escrito nele aqui, ó. Tá escrito iPhone. Qualidade. Conseguiu escudo. Eu gostei do pé. É muito melhor. Uou, 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 uou. Eu não sei se a granada tá ativada. Pegar? Peguei. Não, ele botou uma granada. Não, não. Não tá ativada. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Vamos fazer resistência. Vamos fazer resistência aí. Vai, vai, vai. É que a sua cabeça tá pra fora. A sua cabeça tá pra fora. Ah, é? Bota a sua cabeça. Ai, mano. Eu não tava esperando. Eu não vi a granada. Eu dimiti um negócio. Uou, uou, uou. Mano, caramba, mano. Como é que você fez isso? Cara, esse foi o win mais épico que eu já vi, velho. Calma aí, calma aí. Será que é só traidor que pode entrar aqui? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós três não somos. Não, eu não sou traidor. Eu não tô entrando. Tudo bem. Ah, não, eu sou. Não, não, vamos ficar de boa, vamos ficar de boa. Assim, ó, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Não, ninguém viu nada. A gente vai caderno pro seu caminho. Tipo, cada um vai pro seu lado, entendeu? Não, não precisa ficar perto. Tá de boa. Tá de boa. Não, eu tô te ouvindo assim. Parou. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Eu não quero emprego, não. Eu não quero emprego. Eu não quero. Eu não quero emprego, padre. Eu não quero emprego. Eu não quero emprego. Eu não quero emprego. Dá dinheiro, vai te manter vivo. Isso. Ok, batizado. 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 Não, não tem nada aqui. Eu sou um rato. Você vai sair das águas como um novo homem. Você vai renascer das águas agora. Você levante. Levante. Agora, Andy, você é um novo homem. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo comigo? Ah, batizado. Ah, batizado. Mas me disse que era eu, poxa. Eu tinha te tirado de uma batata mais cedo. Mas eu não sou mais agora. Eu não sou. Caraca, mano. Olha, ele não tá pegando fogo. É que essa é a água batizada. Ah, batizada? Ah, não sou eu não, então. Meu Deus. Detetive! 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 Meu Deus! Ah, não! Mano, ganharam no batismo, mano. Essa foi a coisa... Caraca, velho! Eu tô traumatizado. Mano, mano. Eu não era nem feliz de ter ganhado, mano. A melhor água benta é essa que queima. Esses foram os traidores mais absurdamente aterrorizantes que eu já vi na minha vida, mano.